Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao canal Dicas e Curiosidades do Ed hoje eu vou dar uma dica supimpa para vocês um produto que eu já utilizo há muito tempo é uma joia muito mais do que um pretinho mas que serve também para estas finalidades você passar no pneu mas mais do que isso serve como uma tinta acrílica tem assim, vamos dizer, a mesma resistência ou até mais que uma tinta spray eu passo em diversos locais madeia, metal, inclusive o transbike que eu mostro fazendo aqui um caseio para carroceria eu utilizei esse procedimento aqui utilizando cera com bisnaga então acompanhe isso aqui é uma cera, essa cera para piso é sem color, porque eu já tinha sem color mas o melhor mesmo é você utilizar ela azul ou verde que já é uma cor mais pura, já tem uma coloração e o corante são dois desse daqui, tá pessoal? no mínimo, um só não dá para um frasco de cera dois desse daqui ou até três se você quiser colocar fica melhor, fica melhor ainda coloca enxágua mistura e fica assim aqui ele já está misturado pode ser qualquer marca de cera beleza então é isso aí pessoal dá para você pintar madeira você pintar é... passar nas partes pretas de carro e de moto eu passo e dá para você pintar metal também ele fica durável muito resistente e não sai deixa aquele joinha aí para dar aquela força, tá? se inscreva caso não seja ainda compartilha o link envia para os seus amigos aí faz um teste pode comentar aí o que achou da dica se deu certo se não deu eu só compartilho o que realmente eu faço aqui em casa e aprovo e gosto aí eu passo para vocês isso aqui tem muitos anos que eu já utilizo pinta da mesma forma de uma tinta tranquilo e não sai pessoal como que ficou topzera aqui o metal que cano tá certo que o cano ele risca né mas ele tem a mesma durabilidade aí do que a tinta spray e uma economia tremenda fica um preto fosco chique aqui ó aqui na parte preta aqui ó a gente passa também ela ó veja que massa que fica deixa eu mostrar mais aqui ó ó aqui eu passo tranquilo aqui a gente deixa como novo aqui em cima você pode passar e ó no metal veja que interessante ó tudo isso aqui foi pintado apenas com a cera o meu transbike aqui de carroceria né pra caminhoneta que é caseirão também ele foi pintado com essa mistura né que a gente fez aí essa tinta veja só que topzera como que fica ela fica fosca né ela não fica brilhosa aquele brilho excessivo se inscreva deixa o like pra dar aquela fortalecida compartilha o link com seus amigos qualquer dúvida deixa aqui nos comentários valeu e aí ó